A minha primeira vez foi horrível. Não sei se ela vai gostar, né, se eu contar. Foi com o meu namorado, que hoje é meu marido. Acabei levando uma menina para a escola, tinha um barranco. Mas foi num acampamento, meu. Deu um pouquinho de trabalho, eu era medrosa, ele não conseguiu com muita facilidade. Chegou um carro, desceu uns dois caras e os caras podiam testar uma arma. Começaram a atirar nesse barranco, eu saí no pau do caramba, deixei a menina lá deitada. Não foi aquela coisa que é uma menina, imagina, que parece a princesa, o príncipe. Foi uma coisa maravilhosa. Foi a primeira vez, a primeira vez que me estourou a camisinha. Aí na barraca acabou rolando, porque começou a ficar sem roupa, tirar a roupa daqui, aí rolou. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto